E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um tutorial. Aqui é o Leo e hoje eu vim trazer para vocês um tutorial de Photoshop CS5. É um tutorial, vou mostrar para vocês como é que faz para criar aquela miniatura, o thumbnail, para você colocar no seu vídeo no YouTube. Vamos dizer assim, infelizmente, só pode utilizar essa miniatura quem é parceiro do YouTube. E hoje não está difícil de você ser parceiro do YouTube. Se você tem canal só de design, tutoriais, você pode tentar a parceria direto com o YouTube. Ou se você tem canais de games, ou também de tutoriais, design. Você pode tentar com uma network, tem várias opções. TGM está recrutando muito canal no Brasil. Tem fullscreen, tem Buzz My Videos, que é para canais pouco menores. Tem diversas networks aí, várias e várias opções. Então eu acredito que muita gente vai precisar desse tutorial para agora ou mais para frente quando virar parceiro. Outra coisa, fiquei sabendo também que o YouTube liberou miniaturas de vídeos para canais que não são parceiros. E realmente aconteceu isso. Eu tenho um canal que eu não posto mais vídeos. Ele é de 2009, eu criei em 2009 a conta. E eu entrei lá, realmente estava liberada a miniatura para aquele canal. E aquele canal não é parceiro. Então eu acredito que eles estão liberando para alguns canais, sei lá, mais antigos. Ou canais que tem visualização e não são parceiros. Como teste, sei lá, uma versão beta para ver se vai ficar legal, se o pessoal vai gostar. Eu não sei exatamente. Não sei se eles vão liberar para todo mundo futuramente. Vamos ver. Mas seria interessante. O YouTube ficaria mais organizado com as miniaturas. Sei lá. Ficaria melhor, eu acho. Ok, então cheio de papo. Eu estou aqui com o meu Photoshop CS5. Esse aqui é o modelo, sei lá assim, padrão que eu utilizo nas miniaturas, thumbnails. O formato que eu utilizo é 640 pixels de largura por 355 pixels de altura. Esse aqui é o formato dessa janela aqui, desse player aqui do YouTube, o padrão das páginas. Esse player aqui tem 640 por 355, por isso que eu utilizo esse formato. Você pode utilizar outros, mas sei lá, eu recomendo esse, ok? Eu vou apagar aqui esse daqui e vou começar do zero. Para fazer miniatura não tem segredo. É você colocar um texto ali com o assunto do seu vídeo, colocar um render, colocar um brush, uma textura e já era. É bem simples, ok? Nos próximos vídeos eu vou deixar para download esse pack. Que tem brushes, ícones, renders e texturas. Então fiquem ligados aí no canal. Então deixa eu pegar aqui uma textura. Deixa eu pegar uma textura aqui bacana para a gente utilizar. Essa daqui. Sei lá, vou pegar essa daqui, Carbon. Arrasta aqui no meu Photoshop. Ele vai importar. Vou esticar um pouquinho. E tá bacana. Agora eu vou criar uma nova camada. Vou vir aqui nos meus brushes. Sei lá, vou pegar... Cadê o negócio dos brushes? Cadê o pincel? Cadê o pincel? Aqui. Isso. Bacana. Deixa eu pegar aqui esse daqui. O pessoal pergunta bastante. Deixa eu mudar a cor. Pegar um azul. Um azul mais claro. E coloco o meu brush aqui. Esse fundo não combinou muito. Deixa eu tirar esse fundo. Deixa eu pegar outra textura aqui. É... Esse daqui acho que fica legal. Se eu esticar vai zoar tudo. Então... Eu dou um Ctrl J na camada. E arrasto aqui pro lado. E agora dá pra dar uma esticadinha aqui que não tem problema. E tá bacana. Ok? Agora eu venho aqui na minha camada e vou tirar um pouco dessa opacidade. Vou tirar um pouco aqui. Tirar um pouco de opacidade não. Colocar um pouco de opacidade. Pra ficar bacana. Depois eu crio aqui uma nova camada. E sei lá. Coloco o nome aqui do meu vídeo. Sei lá. Mod Minecraft. Por exemplo. Minecraft. Isso. Beleza. Coloco ali meu texto. Tá legal colocar aqui no centro. É... Dou dois cliques aqui na camada aqui do texto. Vim aqui em sombra projetada. Coloco uma sombra. Fica diferente. É... Contorno. Sei lá. Não curto muito contorno. Mas... Contorno fica legal. Coloco aqui uma escala 100%. Tá vendo? Fica um efeito legal. É... Você pode colocar texturas também. Aí você tem que ter umas texturas aí. Bacana. Sei lá. Ah. Vou deixar sem texturas. Não preciso de textura. E... E basicamente é isso. Agora eu venho aqui. É... Naquela pasta que eu falei pra vocês. Eu vou pegar aqui um render. No caso ele é Minecraft. Então deixa eu pegar um... Um carinha aqui do Minecraft. Sei lá. Esse daqui. É sempre legal você colocar uma imagem juntos. Não só texto. Pra ficar um negócio diferente. Então deixa eu colocar. Deixa eu mudar. Então vou pegar esse mod Minecraft. Vou baixar um pouquinho. Vou pegar aqui o meu render. E vou subir ele bem aqui no meio. Tá vendo? E vocês podem perceber que ele tá bem... Tipo... É... Bem misturado assim com... Com o fundo. Não dá pra identificar muito bem a imagem. Então eu dou dois cliques aqui no meu render. Venho aqui em brilho externo. Opa. Brilho externo. Coloco um branco. E aumenta aqui o tamanho. Devo um pouquinho a opacidade. E já fica bacana. Deixa eu descer um pouquinho aqui o meu mod Minecraft. Pra ficar um negócio... Bem organizado. Então basicamente é isso. Pra você fazer uma miniatura. Depois você salva... PNG. Pra ficar num formato bacana. E com qualidade. Então você vem aqui em arquivo. Escolhe aqui ó. PNG 24. Aqui não precisa escolher nada. Salvar. E eu vou salvar aqui... Nessa pasta. Ok. Deixa eu vir aqui na pasta que eu salvei. Thumbnail. Isso. E já tá pronta a sua... Thumbnail aí pro seu... Vídeo no YouTube. Então... Como eu disse. Básico. Coloca uma textura de fundo. Pode utilizar algum brush pra... Ficar um pouquinho diferente. É... Coloca uma fonte legal. Coloca um efeito na fonte. Uma sombra. Uma textura. Um relevo. Um contorno. E... Depois coloca um render. Por exemplo. Do jogo que você... Fez ali o gameplay. Sei lá. Se você fez de COD. Coloca um render de COD. BF3. E etc. Não tem... Aplicação nenhuma em fazer isso. É bem fácil. Então qualquer pessoa aí... Que tem... A base aí no Photoshop. O básico. Já consegue fazer. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado... Desse tutorial. Se tiverem dúvidas em relação a isso. Pode deixar nos comentários. Que eu respondo. E agradeço a todos que assistiram. Um grande abraço. E... Valeu.